Vamos para a atualização dos dados da Covid-19 no estado de Rondônia. Nós temos aí o registro, nas últimas 24 horas, de 484 novos casos. Desse total, 47 em Porto Velho. Desde o início da pandemia, temos a confirmação em Rondônia de 221.871 casos de Covid-19. 210.170 pacientes já estão recuperados. Óbitos já são 5.501. Estão internados 501 pacientes. Hoje foram registradas 13 mortes por Covid-19 em Rondônia. Duas nas cidades de Porto Velho, Pimenta Bueno, São Francisco do Guaporé e uma morte nos municípios de Ariquemes, Vilhena, Colim de Moura, Ouro Preto do Oeste, Candeias do Jamari, Cacaulândia e Vale do Paraíso. A população vacinada com a primeira dose em Rondônia até o momento foi de 219.576 pessoas e com a segunda dose, 111.907 pessoas.